Olá, senhor. Olá, Pintina. Bebe tudo que está na cultura. O que o senhor deseja? Eu desejo, por favor, uma porção de brincadeiras. Uma porção de brincadeiras. Uma porção bem recheada. Recheada, recheio extra. Sim, por favor. Um suco de felicidade sem açúcar natural, por favor. Natural, por favor. E sem colocar água, natural mesmo. Sem colocar água. Isso, e também preciso, quero um sanduíche, um sanduíche de histórias com música Epicles. Música Epicles. Epicles. Cobertura essa de sorrisos, acompanha, senhor? Exatamente, é isso mesmo que eu quero. Sim, senhor. Só um minutinho que eu vou pegar o seu pedido, senhor. Sim, por favor, não demore muito que a fome está grande, não é? Bom. Aqui está, senhor. Mas, peraí, isso aqui é um... Isso aqui é um controle remoto. Exatamente, senhor. Basta direcionar para aquele local, apertar e o quintal da cultura começa, senhor. Lá o senhor vai encontrar todos os seus pedidos como um verdadeiro combo. Ótima pedida. Então, vamos ver como é. Exatamente, senhor. Satisfeito, senhor? É, 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 sim, satisfeito, mas peraí. Claro lá, com licença, senhor. Pois não, crianças, qual é o seu pedido aqui no drive-thru do quintal da cultura? Ah, claro, uma porção de desenhos. Uma porção de desenhos, ótimo, ótimo. Eu também quero uma porção de desenhos, por favor, bem recheada, sim. Ah, claro, saindo uma porção de desenhos agora mesmo. Ah, recheio duplo. Até já. Tchau. Tchau, tchau.